Nós temos uma notícia infelizmente muito triste nesta quarta-feira. Faleceu o nosso talentoso jornalista e galã. Veja esse vídeo para você entender todo o conteúdo. Mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para as notícias. O jornalista de 47 anos, Evaristo Costa, postou uma foto em seu perfil no Instagram para mostrar que estava internado. Ele contou que foi diagnosticado com uma infecção bacteriana na pele chamada ericipela e detalhou o quadro de saúde. Nem tudo são flores. Olha eu aí de novo no hospital. Que fase, hein? Escreveu ele em um stories, no qual aparece recebendo medicação. Na sequência, voltou para agradecer o carinho e falou sobre o diagnóstico. Evaristo recentemente passou por uma severa crise da doença de Crohn. Inflamação no trato gastrointestinal não é a causa, mas por estar com baixa imunidade, tenho que ter mais cautela no tratamento, afirmou. A ericipela é uma infecção na pele causada pelas bactérias strepotoccus do grupo A e tipo B. As bactérias entram no organismo por meio de ferimentos, cortes, micoses ou picadas de insetos e podem resultar em complicações ao paciente quando não são tratadas corretamente. Segundo a dematologista Luana Cairis Portela, o problema é comum e acomete principalmente a pele e o tecido subcutâneo logo abaixo dela. A condição é mais comum nos membros inferiores, como os pés e as pernas. A ericipela pode ocorrer devido à fraqueza no sistema imunológico no indivíduo, causada por estresse, peleidade, vascularização ruim, mar circulação na perna, diabetes e outras doenças, explicou Luana, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, em entrevista ao Metrópolis. A dematologista acrescenta que a infecção pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum em idosos devido aos problemas de circulação. Infelizmente, o nosso talentoso jornalista teve que enfrentar essa situação. E sabemos que essa infecção causa muitos danos e leva até a morte, se não tiver um tratamento. Ainda bem que o jornalista descobriu isso há tempo. Desejamos melhoras para Evaristo Costa. E se vocês gostam bastante dele, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e também muito triste notícia. Pioneiro do jornalismo e dono de uma das vozes mais marcantes do rádio do Rio Grande do Sul, Sérgio Schuller faleceu na manhã da última segunda-feira aos 83 anos. Conforme o filho, ele morreu enquanto dormia de causas naturais em seu apartamento no Rio de Janeiro. Sérgio Schuller nasceu em Legiado, Vale do Taquari, no dia 2 de fevereiro, mesmo dia em que se comemora o dia de Iemanjá de quem era devoto para o filho, que tem o mesmo nome e também escolheu o jornalismo como ofício. A data de nascimento do pai pôde explicar um pouco da conexão com o litoral. Era muito ligado a Iemanjá ao litoral. Havia 10 anos que morava no Rio de Janeiro e tinha apartamentos em Capão, da Canoa e Florianópolis. Estava sempre pipocando entre um e outro perto do mar. Em casa, era um pai rigoroso por saber do potencial de seus quatro filhos. Nos momentos de descanso, gostava de ouvir rádio. Nas palavras do filho, o rádio não era um trabalho para o seu pai, mas sim uma paixão. Bom de boca, Schuller apreciava pratos de restaurante Copacabana tradicional em Porto Alegre. De acordo com o filho, gostava muito de um rascatele na manteiga com porpeta ou braciola. Sérgio Schuller deixa a companheira quatro filhos e dez netos. Seu corpo deve ser cremado no Rio de Janeiro, onde residia atualmente. Schuller começou a trilhar sua carreira como comunicador e jornalista aos 18 anos, como locutor na Rádio Cultura em Porto Alegre. Acumulou passagens pelas rádios Difusora e Guaíba, com destaque para atuação como locutor comercial. Também foi ouvido na Rádio União FM, de Novo Hamburgo, pela qual atuou por cerca de três décadas. Dono de uma voz marcante era requisitado por diversas agências de propaganda e, segundo o filho, considerava-se mais radialista do que propriamente jornalista. Ele tinha uma voz límpida, dicção perfeita, em vários idiomas. Uma técnica perfeita de locução comercial chegou a ter uma produtora de áudio na metade da década de 70. Era uma das mais procuradas pelas agências de propaganda destaca. Schuller atuou em cinco dos seis canais de TV aberta do Estado. Com passagens pela TV Pirantini TV Gaúcha, antecessora da RBS TV Difusora, atual TV Bandeirantes TV e Record, foi pioneira na apresentação de jornais. Era conhecido pela forma com quem conseguia traduzir os textos redigidos pelos editores para dar as informações necessárias. Infelizmente, nós perdemos o nosso talentoso jornalista, que com certeza vai fazer muita falta. Então, desejamos que Deus conforte o coração de todos e que Ele possa descansar em paz. Se vocês chegaram até aqui no final desse vídeo, mais uma vez, humildemente, eu peço, por favor, que deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações todos para vocês não perder nenhum vídeo futuro que a gente for postar aqui. Fazendo isso, o YouTube entende que estão gostando bastante do nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Tchau, tchau.